A dica de hoje é uma dica da avó, que é nós demolharmos as leguminosas. Todas as leguminosas e cereais devem ser demolhados antes de ir para a panela. Então nós temos aqui lentilha, grão de bico, feijão azuque e amendoim. Amendoim também é uma leguminosa. A maioria das pessoas pensam que é uma oleaginosa, mas não é. Ela faz parte também das leguminosas. E você pode cozinhar ela com sal, fica deliciosa. Então o que vocês devem fazer? Todas elas aqui já estão demolhadas. Como vocês podem ver, elas crescem bastante. Então é muito importante vocês demolharem, não simplesmente para facilitar o cozimento. Não é essa a ideia. O importante de você demolhar é para você eliminar toda a sujidade, todos os antinutrientes. No caso das leguminosas, elas têm fitatos. E o fitato é um antinutriente. Ou seja, você está comendo um feijão, porque você precisa do ferro. No entanto, você não deixou ele de molho. Então esse antinutriente, que é o fitato, vai atrapalhar a absorção do ferro no seu organismo. Então é uma dica bem simples, bem básica, mas que é difícil das pessoas incorporarem no dia a dia delas. Porque elas se esquecem. Mas depois que vira uma rotina, a noite lembra de colocar a sua leguminosa na água para no dia seguinte ela estar mais limpa e mais fácil de cozinhar também. Você vai economizar no gás, vai comer um alimento mais limpo e o seu organismo vai absorver melhor os nutrientes desse alimento. Dicas saudáveis com o Gourmet da Horta. Dicas saudáveis com o Gourmet da Horta Dicas saudáveis com o Gourmet da Horta